Tô gravando Freio aqui pra Tá no meio do seu nariz Laurinha, toma Pode ir gravando aí Falou, gente! Uhul! Bora descer Eu levantei assim no bicicleta Bora, gente, vai até ali Não, olha o carro, olha o carro Vai o carro, o carro, o carro, o carro É aquele mesmo homem Dá mais dói, não Oi! 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 Vem, Carol! Pra cá Ok Não vou subir não Pode ir Vem, Carol Ok, vamos ir descendo aqui Vem, é mais divertido Carol, você pedalou na destino Como que ele vai dar quando pedalou na subida? Vem, Carol! Vem, Carol! Pode chegar, eu vou gravar Vou deixar Eu quero gravar Eu quero gravar um pouco, né? Só que gravar Não, não, não Aí a hora que você dá a bicicleta pra ela Você ganha Demais Toma Grava aí E aí A horai Amor A hora que vocêícia A hora aí Amor A hora... A hora que vocêple A hora que você complica A hora que você não parece Carol! Carol! Você filmou isso, Laura? E a Dani, quando eu era pequenininha no aniversário, eu queria gravar você. Vai, Carol, andar! Carol! Ah! Aquilo estava me ficando ali. Eu também gravei a Dani. Peraí, Carol, quero gravar você. Espera aí, o tempo está acabando! O carro! Fudeu! 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 Fudeu!